Vamos lá, né? Conversar com a Lorraine. Fala, Lorraine, tudo bem? Bom dia! Oi, Rude, tudo bem? Bom dia, cestou por aqui e por aí. Cestou, cestou com muita empolgação, né? Com aquele sentimento de semana sendo concluída com sucesso de serviço prestado à população, né? Aquela satisfação que a gente sempre tenta fechar semana, né? É isso, e fechando semana também com bastante informação, destaque aqui de Campo Grande. Viu, Rude? Fechando a semana também com um belo trabalho da Polícia Federal que apreendeu aí quase uma tonelada e meia de maconha, né, Lorraine? É isso, sim. A Polícia Federal apreendeu 1.400 quilos de maconha aqui pertinho de Campo Grande. Essa apreensão aconteceu ontem e uma única pessoa carregava aí toda essa quantia de maconha. Essa droga estava sendo transportada em uma caminhonete na MS-355 entre o município de Terenos, aqui pertinho de Campo Grande, 20 quilômetros de Campo Grande, e o distrito de Quebra Coco. O motorista, segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, é um morador do distrito de Sangapuitã, que é ali no município de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, ali na fronteira com o Paraguai. A gente acompanha aí as imagens divulgadas pela Polícia Federal. Essa droga estava ali, então, sendo transportada sem nenhuma descrição dentro do carro, na parte de trás ali, atrás do banco do motorista, onde vai o banco do passageiro, e também na caçamba dessa caminhonete. Então, 1.400 quilos apreendidos aí, o homem foi preso em flagrante, o veículo e a droga apreendida foram encaminhados para a superintendência da Polícia Federal aqui em Campo Grande. Inclusive, ontem também a gente falou aí do trabalho feito pela Polícia, das apreensões, houve, hoje, sexta-feira, houve aí a inceneração de 12 toneladas de cocaína, de maconha e outras drogas apreendidas pela Polícia. Se essa inceneração aconteceu lá em Ponta Porã, faz parte aí de drogas que foram apreendidas em um mês, viu, apreendidas entre dezembro do ano passado e janeiro desse ano, é uma quantia bastante significativa. São 12 toneladas de drogas que foram, então, incineradas aí pela Polícia Federal. A droga, a gente sabe aí, fruto do tráfico, principalmente nas regiões de fronteira com Ponta Porã e também ali na região de fronteira com a Bolívia, viu, Rúdio? Perfeito, Lorraine, obrigado pelas suas informações, tá bom? Tá aí um belo trabalho também da Polícia Federal, quase uma tonelada e meio de droga. Aí você vê a cara de pau dos bandidos, né, Lorraine? Tinha droga, gente, por tudo quanto é canto da caminhonete, aí você vê também a ousadia, que eles não estão realmente se preocupando muito mais em colocar fundo falso, em colocar no meio de carga, ou seja, estão achando que tá tudo fácil, né, achando que a polícia não tá trabalhando. Pois é, mas a gente viu que está trabalhando sim, né, realmente faltou um pouco aí de disfarce, digamos assim, mas brincadeiras à parte, bastante droga, o que chama atenção é que o carro tava bem lotado. Abarrotado, né, abarrotado de droga, pelo amor de Deus. Não tinha nem lugar pro motorista direito ali. É, querida, obrigado, viu, um forte abraço pra você.